Salmo II Salmo II Salmo II Agora, pois, ó reis, sede, prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor. Beijai ao filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam.